Beatriz Nemias Rodrigues, de apenas 11 anos, alcançou uma conquista de gente grande. Foi convocada para a seleção brasileira de tênis. A notícia da convocação foi recebida no último dia 17. Beatriz precisava estar entre as três melhores tenistas do país para entrar na competição. Mas ela foi além, se tornou a segunda melhor e também a primeira representante do norte brasileiro a entrar no sul-americano, categoria 12 anos. A conquista foi resultado de uma longa dedicação à prática da modalidade. Beatriz começou no esporte aos cinco anos de idade. Foi também do meu pai, porque foi assim. Ele jogava, já com o Aguinaldo eu treinava, aí ele me colocou para jogar e aí eu comecei a jogar. E comecei a amar o esporte. Há cerca de dois anos, ela treina todos os dias. Equilibrar a rotina dos treinos com escola e vida pessoal não é uma tarefa tão simples. Ainda mais para alguém tão jovem. Para o técnico Aguinaldo Nascimento, o segredo está na leveza. Além de eu exigir bastante dela, a postura e o posicionamento técnico e tático, eu tenho que tentar fazer isso de uma maneira bem leve, de uma maneira que ela consiga fazer isso ludicamente. Onde ela sinta o prazer de todo dia estar em quadra, para assim fazer tudo aquilo que é feito, para ela se tornar como hoje é uma jogadora de alto rendimento. Beatriz coleciona medalhas e títulos importantes. São mais de 80 conquistas e competições com resultados excelentes. Tudo se torna motivação para que a atleta continue desenvolvendo a carreira. Eu espero muitas crianças grandiosas, mais do que o sul-americano. Também eu confio muito em Cristo e deixo nas mãos dele. Confiança e coragem. Eu escuto essa palavra todos os dias, então teoricamente seria isso. Isso é o que te motiva? Isso é uma das coisas que me motivam. A competição vai acontecer em Lima, no Peru, entre os dias 12 e 17 de julho. Até lá, Beatriz continua a rotina de treinos para ir cada vez mais longe através do esporte. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.